Na presença dos enviados de sua santidade, tem início a discussão com a palavra João Danziscoto. Justifique suas teses. A Santíssima Virgem Maria sempre foi imaculada, sem pecado desde sua concepção. Porém, ela não teria sido, se não fosse preservada do pecado original. Jesus é mediador perfeitíssimo e a preservou também do pecado de Adão. Você já terminou? Por que não argumenta mais? Ele disse muito mais a nós. A regra seráfica diz para ser breve. Eu pensei que o Frei Escoto soubesse argumentar muito mais. Então os franciscanos ensinam a falar de forma tão pobre. Para mim é uma glória seguir a regra do meu pai, fundador Francisco, que por amor de Deus e da igreja deixou tudo o que tinha para ser pobre e assim praticar o evangelho de Nosso Senhor. É bom argumentar mais. Parece necessário nesta circunstância. Frei, se o senhor me ordenar, eu continuarei. Então continuemos. Atenham seu argumento, por favor. Sem ofender ninguém. Existem... Três modos para demonstrar que Maria foi preservada do pecado original. Primeiro... Já que Deus é onipotente, deve não só poder sanar os pecados, mas também preveni-los. Se apenas o sanasse, por exemplo, perdoando-os, não o sanaria de um modo perfeitíssimo. Devia fazer de modo com que ao menos um filho de Adão nascesse sem culpa. Por isso, ele preservou Maria. Segundo... Jesus, sendo um perfeitíssimo mediador, consegue, pelos seus méritos, afastar toda a pena de quem é reconciliado. Ora, o pecado original é uma pena maior do que a pena de não poder ver a Deus no paraíso. Porque entre as penas das criaturas inteligentes, a maior delas é o pecado. Portanto, se Cristo foi o reconciliador perfeitíssimo, Ele devia fazer com que ao menos uma pessoa fosse preservada do pecado original. Terceiro... Uma pessoa só pode ser plenamente reconciliada por Jesus Quando recebe dele o bem supremo que só Ele pode dar. E com Cristo, se pode obter a inocência. Ou seja, a preservação da culpa, Ou já contraída, ou a ser contraída. Ninguém teria Cristo como sumo mediador Se Ele não tivesse preservado ao menos alguém Do pecado original. Não, 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 não. Não, não. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Fazer-me digno de louvá-la, ó Virgem Santa. Dá-me força contra os teus inimigos. Reconciliar alguém... quer dizer afastar dele as penas inúteis... deixando-lhes ao invés aquelas que podem lhe ser úteis. O pecado original teria sido prejudicial à Maria. Mas com os sofrimentos temporais, ela podia merecer... como de fato mereceu, ser ascendida ao céu. Todo homem deveria ter naturalmente a justiça original. Mas está privado dela pela culpa de Adão... porque ele herdou a culpa de seu ancestral. Ora, então se a alguém... é dada a graça de nascer sem pecado algum... não será por mérito próprio... mas por mérito de Jesus... porque teria o pecado original... se Cristo... não o preservasse com a graça. Ora... como se pode conferir a graça depois do primeiro instante... ela também pode ser conferida no primeiro instante. Deus tem este poder... porque é onipotente... como de fato fez com Maria... que ganhou este amor... suportando os sofrimentos da vida de maneira exemplar. Ele ganhou. Ainda não. Meus irmãos é que vão contra-atacar, vejam. Visto que a hora já vai alta, faremos o intervalo... para que possamos nos alimentar e rezar. Parece que alguns deles se convenceram. como eu. Nossa, e como eu... Escortes. Muito bem. Muito bem. Meus parabéns. Meus parabéns. Bravo. Meus parabéns. Belas palavras, João. Que Deus abençoe. Belas palavras, João. Belas palavras. Nós conseguimos. Eu vou falar com ele. Eu vou falar com ele. Graças a Deus. Eu vou falar com ele. Vai ser. Eu achei muito bonitíssimo. As teses de escoto são convincentes... e não temos respostas válidas. Mesmo que seja desconcertante, temos que admitir... Não se contradiz os ensinamentos dos doutores da igreja. Mas o que responder que seja razoavelmente válido? Frei Tomás e os outros mestres... não podem ter errado. Deve existir alguma resposta. E de fato existem. E se ninguém tem coragem de enfrentá-lo... eu mesmo farei. Como já anunciei em enviados papais. Vamos ganhar tempo. Escoto pode ter razão. O senhor é o exemplo do desastre... que escoto pode causar com as teorias dele. É preciso vencer essa disputa. E já sei o que perguntar. Uma vez que meu confrade teve um mal-estar... e considerando que temos o mesmo pensamento sobre o assunto... ele me pediu para substituí-lo e continuar a discussão. Isto seria contrário às regras da discussão. É verdade. Mas se poderia fazer uma exceção... meu confrade não está em condições de continuar. Agora, se o mestre João Escoto não concorda... eu poderia... Eu peço para me retirar e para consultar... meus caros confrais. Para mim está bem. Os enviados papais aprovam? Assim seja. Maria foi concebida como todo mundo. Ou seja, da união entre um homem e uma mulher. Portanto, a sua carne foi manchada. Como todos os homens, o corpo mancha a alma. Assim, o corpo manchou a alma de Maria. Eu creio que a mancha também permanece... no corpo da criança... depois do batismo. Mas o pecado é cancelado pela graça. Diga-me... Pode Deus não... perceber o momento da geração? Pode um instante de tempo não ser percebido por Ele? Ele que é Senhor da Eternidade? Será que a natureza... é de fato mais forte para manchar... do que a graça para santificar? Portanto, a graça foi infusa na alma de Maria... no primeiro momento de sua concepção. Podia... convinha... e, portanto, fez. Se Adão não tivesse pecado... os homens... teriam sido transportados... diretamente de um estado de graça... a um estado de glória... após um determinado período de tempo. A Virgem Maria... não contraiu... o pecado de Adão. Portanto, a ela competem... aqueles privilégios... dentre os quais principalmente estão... a imunidade diante da corrupção... e a assunção ao céu. de corpo e de alma. Mas a Virgem morreu? Morreu? Atenção. Admito que sim. Digamos que morreu, sim. Não em consequência do pecado original... porque ela não o tinha. Mas para imitar perfeitamente Jesus. é fato. Pode-se morrer de amor. O Cântico dos Cânticos... nos diz... Ó filhas de Jerusalém, eu lhes conjuro. Se encontrarem o meu dileto... dizei-lhe que desfaleço de amor. Sustentem-me com flores. Confortem-me com frutas. Porque de amor eu desfaleço. Antes que o dia acabe... e as sombras desapareçam... retorne, ó meu dileto. O amor... é forte como a morte. Obrigado. Obrigada. O vencedor é o Escoto. João Danz Escoto venceu a disputa na Universidade de Paris em 1305. Ele faleceu em Colônia, três anos mais tarde, em 1308. A 8 de dezembro de 1854, o Papa Pio IX proclamou solenemente o dogma da Imaculada Conceição de Maria. João Danz Escoto foi beatificado por João Paulo II em 20 de março de 1993. A 8 de dezembro de 1854, o Papa Pio IX proclamou solenemente o dogma da Imaculada Conceição de Maria. A 8 de dezembro de 1854, o Papa Pio IX proclamou solenemente o dogma da Imaculada Conceição de Maria. A 8 de dezembro de 1854, o Papa Pio IX proclamou solenemente o dogma da Imaculada Conceição de Maria. A 8 de dezembro de 1854, o Papa Pio IX proclamou solenemente o dogma da Imaculada Conceição de Maria. A 8 de dezembro de 1854, o Papa Pio IX proclamou solenemente o dogma da Imaculada Conceição de Maria.